Música Presidente da República, russo primeiro-ministro, atutaca IP no EP, Sira Nebe, Gasta Osambot, mas be serviço la IA. José Ramazorta, russo primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, atutaca Instituto Público no Empresa Pública, Sira Nebe, la IA necessidade atu existe. Tamba gasta Osambarac, mas bela IA beneficio para a nação no povo. Presidente, boa atenção a nós para IA, IPs, 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 Sira Nebe, Barbarac, Instituto Público, Instituto Público, Osambarac, salários, 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 Nébe, a minha reforma da Gona, que até aqui, a me discutir com o novo IPs, né, quando ia ao Ministério IA, ia, e balão a me taca da Gona, também, e até lá, já tu cria estado boato, mas ainda cria estado IA, que, beleza, serve o povo. Harei o lugar, mas saíram, e até talo, e até tu, ainda tu, ainda tu prepara a população autónoma, que a tu maio-governo leite. Chefe estado MOSS, RUSSO-CEFI, governo, a tu apresenta progresso, auditoria, com o projeto de Irac-Nabe, o governo anterior. Eu vou sentir o que é que o apoio vai cumprimento de lei, tem uma boa de baracalo, viola normas, viola lei, é meio da colher, não é bem, sei, sei, a minha senhora colher, estão dados, membros do governo de sinemologia, dados, baracoteves, baracoteves, o que é ele, afinal, há-me, voltei a programa, me leia, afinal, ouça, não é fobo, sou coxira, sou coxira, depois, magam, não, fotam, fotam, e te letem na minha execução, eita, me cui, tornando-te, mas, nela batida, há-me, tem que corrigir, há-me, vai, parado, corrigir, eu teria, distribuição, desinclusiva, atos, atos, vá, só ele, né, só ele, né, vá, lá, botem, batóia, sei, nenhuma, sei, máximo, você, né, outro, lá, será, tu, oze é, presidente, lá alguns, dentro, vou, no bairro, e aí, a parlaminta, oumuz, já tô, lourinho, vá, vacare, Seitara, reite, fóate, na pá, povo, tomam, chame e sei, acei, divulga, bucina, o bapovo, tomam, coi, e, a futuro, sem mag wacare, gouver, sem mag wacare, ocu, labê le, haló nenaseneta'AN, tamelaia, e tem um Estado que serve.